O Povo Cigano é um pouco maravilhoso e está trazendo para você uma oportunidade de você receber a sua mensagem canalizada. Entenda que o Povo Cigano vai responder para você agora o que você precisa saber nesse momento da sua vida. A opção número 1 é o diamante vermelho, a opção número 2 é o diamante azul, a opção número 3 é o diamante verde, a opção número 4 é o diamante dourado. Faça a sua escolha, mentaliza o cigano que você tem a mais fé. O meu é o Cigano Iago, a Cigana Sara, que são todos para mim, mas você pode canalizar a sua energia do cigano que você tem próximo. Por quê? A revelação é do Povo Cigano, o Povo da Boa Fé. O Pichauriô, salve o Povo Cigano, arriba! Para você que escolheu o diamante da cor vermelha, qual é a revelação que o Povo Cigano traz para você hoje? Opa, as cartas estão virando aí, hein? Vamos ver qual é a revelação do Povo Cigano para você que escolheu o diamante da cor vermelha. O Baralho Cigano vai responder para você agora. Mentaliza aí qual é a resposta do Baralho Cigano para a sua situação. Vamos ver o que o Povo Cigano está trazendo para você. O diamante da cor vermelha. Mentaliza, mentaliza. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like. O like é muito importante. 3, 5... Revelação do Povo Cigano para o seu momento. Quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí, por favor. Qual é a revelação desse povo da boa fé, desse povo maravilhoso? Revelação do Povo Cigano para você, através do canal Enigma do Oriente. Pessoal, para você que canalizou sua energia aqui no diamante da cor vermelha, qual é o recado do Povo Cigano para você? Bom, adapte a sua situação, que é uma tiragem para várias pessoas. Você que quer abrir um negócio, você que quer ter o seu emprego, você quer ter o seu emprego, você quer passar no concurso, você quer um emprego, adapte a sua situação. Você tendo êxito, tendo felicidade nos próximos dias aí, nos próximos meses, aonde você vai ter um emprego ou vai abrir um negócio que vai te dar dinheiro, você vai te dar realmente uma estabilidade, aonde você vai sair dessa situação difícil que você se encontra. Situação difícil na área quer dizer que você pode estar passando algum tipo de dificuldade ou a sua mente não está tão tranquila porque você está com medo de você não conseguir arcar com determinadas coisas. Ou seja, a espiritualidade, através do Povo Cigano, fala que você vai ter sucesso, prosperidade financeira, através de um emprego, de alguma coisa que você vai abrir ou de alguma indenização que você vai receber, adapte a sua situação. Sua estabilidade financeira vai melhorar, os desgastes, a indecisão vai passar. Tenha sabedoria com o dinheiro que está vindo para a sua mão, com a oportunidade que você vai ter. A espiritualidade está confirmando que você vai ter uma grande surpresa aí, tá? Muitos de vocês vão ter a oportunidade de equilibrar a vida financeira de uma forma maravilhosa. É o primeiro recado do diamante vermelho. O segundo recado, na área amorosa, a pessoa que você gosta te procurando nos próximos dias, demonstrando amor. Eu falei isso? Demonstrando amor. Independente de você ter tido uma história com ele ou não, você está conhecendo, você tendo um relacionamento aí amoroso nos próximos dias, aonde a tristeza que você está, a sua solidão acabando, e você tendo uma estabilidade amorosa, segurança amorosa com a pessoa que você gosta. É uma pessoa que você pensa muito, e essa pessoa também pensa demais em você. é a espiritualidade confirmando, essa pessoa vai ser sua, vai ser seu, surpresas já chegando aí pra você, aonde você irá ter um relacionamento sério com alguém aí, tá? Isso vai se concretizar, é o que você quer. O povo cigano trazendo pra você através do baralho, cigano te respondendo que você vai ter essa pessoa que você tanto quer, tá? Entenda de uma vez por todas, jogue coisas boas pro universo, que você vai ter coisas boas. Aqui é falado que você vai vivenciar esse relacionamento com quem você ama. Se você está conhecendo essa pessoa, ótimo, serve pra você também. Se você já conhece essa pessoa, já teve algum relacionamento com essa pessoa, a situação que fez vocês terminarem, pum, vai sumir, e vocês vão ter um relacionamento maravilhoso, tá gente? Oportunidade de reconciliação pra quem quer, e oportunidade de um novo amor pra quem deseja. Esse foi o diamante da cor vermelha. A opção número 1, o baralho cigano responde pra você, respondeu pra você, essa mensagem maravilhosa. Deixe o seu nome, deixe o nome das pessoas que você ama, coloque toda a boa vibração, tudo que você deseja no comentário do vídeo. Eu pergunto pra você, você aceita a prosperidade do povo cigano na sua vida? Prosperidade amorosa, prosperidade financeira? Coloque aí qual tipo de prosperidade você quer pra sua vida. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. Vários vídeos, vários áudios aí comprovando os trabalhos, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção número 2 é o diamante azul. Vamos ver qual é a revelação do povo cigano pra você. Mentaliza o povo cigano, mentaliza o seu cigano, a sua cigana, e vamos ter a resposta pra você nesse exato momento. O baralho cigano responde pra você qual é a revelação do povo cigano pra você hoje. aqui no nosso canal Enigma do Oriente, o diamante da cor azul. É a opção que eu escolhi também, né? Vamos ver? Qual é a revelação desse povo maravilhoso, que é o povo cigano, o povo da boa fé. Fala pra mim o nome do cigano que você mais tem afinidade, do cigano ou da cigana. Qual é a revelação? Olha aí, olha que coisa maravilhosa. revelação do povo cigano. Eu sou Igor Silva, hein, pessoal? Lembrando a vocês, ó, qualquer rede social, é só você escrever Enigma do Oriente que você vai achar sempre o nosso perfil. Bom, gente, a revelação do povo cigano aqui é até... Deixa eu ajeitar aqui. É simples, simples. Qualquer um consegue ver. Não precisa nem ser tarólogo. Mas vamos lá. Nossa consulta de hoje aqui, ó. Revelação do povo cigano pra você que escolheu o diamante azul, que foi a opção que eu escolhi também. Falei antes, né? Vocês são testemunhas. Bom, primeiro eu vou falar pra quem quer novo amor. Você conhecendo uma pessoa aí, tá, nos próximos dias, essa pessoa demonstrando por você uma vontade maravilhosa de estar ao seu lado. É uma pessoa nova que você vai ter algum tipo de encontro e esse encontro vai desperdar desejo nessa pessoa, tá? Vem momentos sexuais pra você com alguém que você vai conhecer aí, tá? Uma paixão muito louca que vai surgir de uma forma que você nem imagina. E eu vejo que vem aí um novo amor. Você vai ter felicidade com essa pessoa. A vitória que você tanto queria através de uma pessoa que você vai conhecer do nada. Já viu aquele lance de química que você do nada conhece alguém e as coisas começam a fluir? É assim. É assim que vai acontecer com você. Vai parecer que é uma coisa de momento, mas não é. Vai virar um relacionamento sério. Falo pra você. Você vai ter um relacionamento sério com essa pessoa. A espiritualidade trazendo um grande amor pra sua vida. Eu vejo que vocês vão conversar muito. Vai ser uma parceria aonde você vai poder contar com esse ser humano pra tudo, tá? Uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa que vem pra somar na sua vida. Uma pessoa que vai trazer pra você a confiança que você tanto precisa e a vitória que você tanto queria ao lado de um ser humano único. Pra quem já tem alguém, já está conhecendo alguém, é essa pessoa. Pra quem não tem ninguém ainda, vai conhecer em poucos dias, tá? E é uma pessoa maravilhosa que tem a ver com o povo cigano. O povo cigano traz essa energia pra você. Pra quem conhece, pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa, esse ser humano volta pra sua vida demonstrando algum tipo de arrependimento, demonstrando saudade por você. Essa pessoa volta pros seus caminhos aí, alguém que virou as costas pra você e agora volta arrependido, mas volta sim com uma honestidade. Com a honestidade é onde entende o seu valor, entende que não foi leal, mas volta pra compensar isso, tá? Pra concretizar a felicidade de vocês estarem juntos. Essa pessoa vai querer um relacionamento seguro com você, vejo que é um ser humano que regressa pra sua vida aproveitando a nova oportunidade e vocês vão ter o desejo realizado de ter um relacionamento sério que vocês tanto queriam. Final feliz no amor, amizade, é um relacionamento à base de amizade, à base de amor, à base de carinho, é uma relação kármica, é o grande amor da sua vida, é o grande amor que você sempre quis na sua vida. vejo vocês conversando mais, vejo a honestidade, eu vejo que você que escolheu o diamante azul vai ser feliz ao lado dessa pessoa. Lembrando que eu escolhi também, tô muito feliz por isso. E falo pra você, não desista da sua vida amorosa, você nasceu pra ser feliz, você vai ser feliz. Quem quer reconciliação, você vai ter essa reconciliação, tá? Pra algumas pessoas eu vejo aqui que já demora bastante tempo, só que as cartas falam, né, que é uma mensagem que chega pra você com rapidez, sua vida amorosa vai passar por um grande processo de melhora rápido, não é uma coisa que vai demorar agora como demorou antes. Muitos de vocês estão fazendo algum tipo de reza, de feitiço, ou fizeram até algum tipo de trabalho mesmo espiritual, que vai ter uma vitória maravilhosa através do que você fez, tá? Não tem muito o que ler, esse jogo tá perfeito, gente. Eu escolhi a opção certa, estou muito feliz. Se você escolheu junto comigo, coloca aí, igual. Eu escolhi a opção azul também, junto com você. Eu falei, pô, legal. Se você escolheu a mesma que eu escolhi, coloque nos comentários aí. Eu vou colocar no comentário, eu permito o amor em minha vida, eu recebo tudo que o meu cigano tá trazendo, que o povo cigano trouxe pra mim. Se você é uma dessas pessoas, coloque no comentário também, tá bom? Mas se não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Vários áudios aí, de clientes aí, pra confirmar o que eu estou dizendo. Eita, eita, que beleza. Mais um grande vídeo aqui, no canal Enigma do Oriente. Opção número três, o baralho cigano responde pra você, a revelação do povo cigano. Vamos ver qual é a revelação pra você que escolheu o diamante verde? Você está aqui, ó, no meu, no nosso, no seu canal. Enigma do Oriente. Revelação do povo cigano. Mentaliza aí, mensagem canalizada pra você, hein? Mensagem forte, mensagem que chega pra você aqui, ó. Diamante da cor verde. Qual é a mensagem do povo cigano pra você? O povo da boa fé. Salve todo o povo cigano. Salve o cigano Vladimir, cigano Santa Sara Kali, cigana Sara, cigano Rodrigo, cigano Pablo, cigano Iago, cigano Orlando, cigano Igor. Salve todo o povo da boa fé. Salve Sulamita. Pessoal, a revelação do povo cigano aqui pra você do diamante da cor verde é a seguinte. Algo oculto, algo escondidinho. Vou falar a primeira opção, tá? Pra quem está tendo alguma coisa com alguém escondidinho aí, ninguém sabe. Esse relacionamento vai tomar outras proporções, tá? Essa pessoa vai te assumir sim. Essa pessoa vai querer demonstrar demonstrar que quer você de uma forma que todo mundo vai poder saber. Essa pessoa quer assumir o relacionamento com você, tá? Isso vai te surpreender muito, porque vai partir da própria pessoa e já tem o amor por você enraizado. Essa pessoa vai se declarar pra você, vai demonstrar essa vontade de assumir esse relacionamento com você e isso vai te deixar muito feliz. Pra outras pessoas, tem uma pessoa que pensa muito em você e tem uma oportunidade de ter um relacionamento com você. Essa pessoa gosta de você e você vai ficar sabendo, tá? Isso vai te surpreender. Você vai entrar em choque quando saber que essa pessoa gosta de você. Essa pessoa já gosta já há um tempinho, tá? Vai se declarar pra você e vai querer ter um relacionamento sério com você. Isso vai te deixar muito feliz. Uma outra situação, você pensa numa pessoa, essa pessoa, você vai ter oportunidade de ter alguma coisa com essa pessoa que você está pensando no momento. Essa pessoa e você vão ter, sim, um relacionamento e vejo que a espiritualidade trazendo pra você esse presente. Uma pessoa que você já gosta já tem um tempo, você acha que essa pessoa não tá nem aí pra você ou realmente não tá nem aí pra você. você vai ter uma mensagem positiva sobre essa pessoa onde você vai ter esse relacionamento. E agora, a última, a última, é... a última forma de ler essa tiragem aqui, né? A outra opção é que você que, como eu posso explicar, fez algum tipo de trabalho espiritual ou oração pra alguém voltar pra sua vida, simplesmente esse trabalho vai ter um efeito maravilhoso, tá? Porque as energias do amor estão trazendo essa pessoa de volta pra sua vida. Eu fico até um pouco emocionado porque, gente, quando você tá com uma dor de cabeça, quando você tá com um problema de saúde, você vai no médico, você fica bom. Mas a dor do amor não tem como te ajudar. Sabe? Quando você tá com uma ferida no coração, quando você tá com uma dor no amor, não tem como. você não tem o que fazer. Isso afeta a sua vida em geral. E essa opção número 3 aqui retrata o amor. Retrata a essência maior da nossa vida, que é o amor. Só com amor a gente consegue tudo na vida. Seja o que for, tudo depende do amor. Canal Enigma do Oriente, parabéns pra você que escolheu a opção número 3. Eu fiquei todo feliz com a opção azul lá, número 2, mas sinceramente a número 3 me impressionou muito mais. Se não combinou com você que eu acho que é impossível, assista a opção número 4 ou participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Tá, gente? Coloque nos comentários aí o que você achou dessa tiragem se você aceita o que o povo cigano está trazendo pra sua vida, o que o baralho cigano respondeu pra você aqui, na opção número 3. Coloque, eu permito, eu aceito, eu recebo toda a magia do povo cigano. Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, tá? Se não combinou com a sua, você já sabe. Assista o montinho aqui, número 4, o diamante dourado, que é uma cor maravilhosa. Salve o cigano do ouro, salve a cigana do ouro, salve o meu povo cigano, povo da boa fé. Pra você que escolheu a opção número 4, eu vou pensar, o diamante dourado. Revelação do povo cigano pra você. O baralho cigano responde pra você. Mentaliza e vamos ver o que o baralho cigano responde. Salve o cigano em água, salve o povo da boa fé. O que o povo cigano traz pra você aqui, ó? Diamante dourado. Canal Enigma do Oriente. Olha, olha, olha essa aliança, gente. Eita, Lelê, que coisa mais bela. Rapaz, canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Salve a espiritualidade. O pessoal que escolheu aqui o diamante dourado, tá? O que o baralho cigano responde pra você? Revelação do povo cigano. Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, que tá sem esperança no amor, que tá com o coração doendo, preste atenção no que eu vou falar pra você. Acabou. acabou a sua dor. Um grande amor chegando pra você. Trazendo pra você uma transformação maravilhosa na sua vida. Não tenha dúvida, você vai viver esse amor aí que você tanto quer, tá? Com rapidez, uma estabilidade na área do amor acontecendo pra você. Alguém que você já pensa, alguém que você deseja. Você tendo uma grande surpresa através da espiritualidade que você vai ter esse ser humano aí. uma outra situação aqui, alguém que você tem muita saudade voltando pra sua vida. Muitas vezes você não acredita que essa pessoa possa voltar pelo tempo que tá demorando. A espiritualidade fala que quem manda são eles e essa pessoa volta. Claro que você aceita se você quiser, mas você vai vivenciar esse amor. O que que é falado aqui? Você não vai sofrer mais por amor. Acabou. você vai sim ter a sua família, você vai ter aquilo que você tanto queria. A espiritualidade fala pra você que você não veio a passeio nessa vida. Você veio pra ter sua família, você veio pra ter quem você ama. Tá? Muitos de vocês tiveram a família rompida, vocês vão reconstruir a sua família. Outros que não tem família ainda, você vai ter a sua família. E o mais gostoso é com a pessoa que você quer. Pra você que está conhecendo alguém, essa pessoa já está encantada ou encantada com você. A chance de vocês terem um relacionamento aqui é muito forte. O povo cigano através da cigana Santa Sara, do seu Vladimir, e fala pra você esse amor é possível, esse amor é real. Esse amor vai acontecer. Tá? E não demora, é com rapidez. A revelação do povo cigano pra você é na área do amor, porque provavelmente é a área mais vulnerável que você tem no momento. O que é falado pra você? Acredita na espiritualidade, acredita que você vai viver esse amor. Você vai viver esse amor. então coloque nos comentários. Eu aceito, eu recebo, eu permito viver o amor que o povo cigano está trazendo pra mim. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, gratidão. eu sou o o o o Obrigado.